E a minha dica de hoje é especialmente para você que gosta de estar com a pele sempre hidratada e não abre mão da proteção. Não precisa mais procurar por um sabonete específico para hidratar e outro para proteger sua família. É que chegou a nova linha Protex Pro Hidrata, o sabonete que traz dois benefícios em um, hidratação e proteção. É isso mesmo, ele possui um complexo de óleos essenciais de argam, amêndoas e oliva que além de proteger, hidrata e cuida da pele e pode ser usado por toda a família. Agora não tem mais desculpa para ficar com a pele ressecada, hein? Protex Pro Hidrata, sua pele sempre macia e protegida. Pague menos amor para cuidar de você.